Estamos voltando com o programa da comunidade, vamos direto lá para o Ministério Público Estadual onde nesse momento acontece a coletiva para prestar informações aí para a imprensa sobre a operação que foi deflagrada hoje cedo com relação à cobiça do interior do Estado, né? A operação Avarícia e a gente está vindo agora a um dos promotores, tem uma impressão que está falando nesse momento, vamos ouvi-lo. Mas em Iranduba o que se havia eram comentários, inclusive pela internet, de empresários sendo achincalhados eram os próprios órgãos públicos dando declarações que quando iam procurar a Câmara de Vereadores eram assaltados publicamente na frente das pessoas no sentido de ser exigido deles pagamento de propina, pagamento de valores para aprovação de projetos do interesse da sociedade. É lamentável que pelos meus 15 anos de interior eu verifiquei que aquele que está mais próximo da população é o vereador. Cabe ao vereador ser a porta de entrada do cidadão perante os outros órgãos públicos. Cabe ao vereador ouvir os problemas da sociedade e levar isso aos órgãos públicos. Ele é a pessoa mais próxima, por muitas vezes. Às vezes o cidadão no interior, interiorando, ele tem vergonha de procurar um órgão público, mas ele vai ter a coragem de procurar o vereador, que ele é mais próximo. E o que a gente viu, esse papel deturpado pelo poder legislativo em Iranduba. Foi deturpado e aí, em vez de representar a sociedade, representar o interesse. Olha, a gente está ouvindo aí um dos responsáveis pela investigação, pela deflagração da Operação Avarícia. E daqui a pouco a gente vai ouvir a Gabriela Moreno entrando com informações sobre os números. Quantos mandatos foram cumpridos, quantas pessoas foram presas, se foi apreendido algum bem, algum imóvel dos vereadores. E a informação completa você pode acompanhar no Jornal em Tempo, que vai ao ar às 6h15 da noite. Daqui a pouquinho a gente volta, tenta voltar com a Gabriela, onde ela vai trazer outros destaques para a gente. 12h24, antes disso vamos trazer mais um recado para você. Eu tenho uma dica para você que tem do outro lado. Vem aqui comigo, vem. Vamos lá que agora a gente vai falar de casa nova. Está pagando aluguel, procurando um lugar melhor para a sua família. E se você pudesse ter uma casa própria perto de tudo? Gostou dessa ideia? Então você precisa conhecer o Parque Vila Municipal. Apartamentos com dois quartos e lazer completo. Tem piscina, churrasqueira, playground e próximo ali é o Clube Municipal. Aproveite as condições especiais de lançamento. Tem entrada a partir de R$ 999,00. E tem também a ajuda do governo de até R$ 23.200,00. Olha, tem garantia dos menores juros do mercado. Bom demais, né? Parque Vila Municipal. Conforto e segurança para toda a sua família. Quer conhecer melhor? Então visite o Decorado no estande que fica ao lado do Clube Municipal, ali na Torquato Tapajós, número 1357. Anota aí. Torquato Tapajós, 1357. Você pode ligar também, 4020-0400. O Vila Municipal é uma realização RD Engenharia e Direcional. Está dado o recado, hein? Olha só, gente. As adolescentes que foram filmadas durante uma briga em escola municipal na região metropolitana de Manaus foram identificadas pela escola e aconteceu lá no distrito do Cacau Pireira. Você acompanha aí as imagens do momento em que as duas estão se pegando ali, se agredindo. E uma delas puxa um objeto pérfuro cortante, chega a atingir a outra colega no peito, no seio. Ela foi atingida no seio. E as duas brigaram aí na escola municipal Padre Lourenço Bensperi. A confusão foi na segunda-feira. Olha ali o sangue saindo já ali no seio da menina, que com certeza ficou assustada, mas porque estava na frente das amigas, não podia fazer muita coisa, né? Era pessoa de atendimento. Você acompanhou ali na imagem a perfuração da arma branca. E a escola municipal Lourenço Bensperi, que foi onde aconteceu a briga, né? Ela furou e foi embora. Furou a menina e saiu, mas ela voltou lá e pegou. E tudo foi uma arte, né? Tinha gente filmando, né? Tinha gente lá acompanhando esse teatro, esse circo. Ninguém separou as duas, ninguém queria. E um era o circo pegando fogo. Era isso que as duas queriam, tá? Nós entramos em contato com a Secretaria de Educação de Iranduba, né? Porque é distrito de Cacau Pereira. A responsabilidade é da Secretaria Municipal de Educação de Iranduba. E até agora ninguém respondeu nada pra gente. Vamos aguardar, tá? E a gente sai lá de Iranduba e pensa que acabou? Não, aqui em Manaus também teve uma brincadeira de muito mau gosto e que virou um caso de polícia. Na escola Farias Brito, na Cachoeirinha, um aluno entrou em uma sala com uma arma de brinquedo e passou a ostentar a arma de brinquedo dentro da sala de aula. Um colega filmou o aluno e divulgou o vídeo na internet. Agora, sabe o que me causou mais tristeza nessa nota que eu tô lendo pra você? Os familiares do garoto, brincalhão, brincalhão, volta aqui, brincalhão, não gostaram porque ele foi filmado, brincalhão, tá? Não gostaram porque ele foi filmado porque o outro colega publicou o vídeo dele com a arma na mão e acabou que a família ficou chateada. A menina que denunciou o caso chegou a ser ameaçada pelos familiares. Em nota, a Secretaria Estadual de Educação informou que os gestores da escola identificaram os alunos envolvidos, determinou o acompanhamento psicossocial deles e também ofereceu garantias de segurança para a menina que fez as imagens e publicou. Agora, o familiar, em vez de chegar com o rabo entre as pernas e dizer assim, puxa, meu filho errou, ele não pode pegar uma arma numa época em que a gente está vivendo e que uma arma de brinquedo vira realmente ameaça nas ruas porque o cidadão não entende de arma, não conhece arma e ele não pode fazer isso dentro da sala de aula. Ele tinha que estar sentado lendo livro, sentado estudando. Não, vai lá fazer ameaça na menina que filmou. É pra acabar, né? Uns valores meio distorcidos, né? O Leão tá até achando engraçado. São os valores distorcidos, né? A pessoa fica ali num mundo paralelo, eu acho, viu? Enfim, os dois receberam atendimento psicossocial e a menina tá sendo, é... Segundo, a escola, né? Tá trazendo segurança pra menina, garantiu a segurança. Mas eu não sei se garante segurança do lado de fora, esse que é o problema, né? É importante buscar apoio na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. É importante buscar apoio na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente também, tá? E por falar aí em... a gente falar em serviço, né? A gente vai falar agora com a Bárbara Mitoso, que vai trazer informações sobre as notícias que tem lá na UBS, Unidade Básica de Saúde, com atendimento suspenso lá no Lago Azul. A Bárbara vai dizer pra gente quais foram esses serviços que foram suspensos. Bárbara Mitoso traz as informações. Tá ao vivo? Ela tá ao vivo, gente. Volta aqui, então. Vambora, Bárbara. Fala comigo ao vivo, Bárbara. É isso mesmo, Márcia. Olha só. Os atendimentos na Unidade Básica de Saúde da Família, da número 48 ali, da Avenida São João, na comunidade São João do bairro Lago Azul, estão suspensos, na verdade, todos os atendimentos, viu, Márcia? Porque eles estão em uma reforma. Agora tá suspenso somente hoje e amanhã. A partir de segunda-feira já volta normalmente. E as pessoas que tinham aí algum tipo de atendimento agendado para esses dois dias, elas vão poder ir lá na unidade José Viglioula, que fica na rua Rio Maicuru, ali mesmo do bairro Lago Azul, viu? Mas somente as pessoas que já tinham um atendimento previamente agendado. Mas também, se precisar de algum atendimento aí de urgência, né? Pode ir com certeza nessa unidade que vai ser atendido. E a partir de segunda-feira, na unidade lá da Avenida São João, já vai estar com os atendimentos normalizados. Viu, Márcia? Volto com você. Obrigada, Bárbara Mitoso. A Unidade Básica de Saúde atende os pacientes de baixa complexidade, mas aqueles pacientes que precisam muito de atendimento todos os dias. Os idosos, as crianças muito pequenas, as gestantes. Então é importante que os serviços estejam sendo prestados sempre completos, né? Isso é que é o mais importante. 12h31, vamos embora para o intervalo rapidinho? Daqui a pouco a gente está de volta. Enquanto isso, vai mandando mensagem, liga para cá, faz sua denúncia, que o programa da comunidade vai bem ali. Eu vou ali tomar uma água rapidinho, daqui a pouco eu estou de volta. Não sai daí, não. Não sai daí, não sai daí, não sai daí, não sai daí.